Qual será a maneira ideal de avaliar as pessoas? Esse é um vídeo do Professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, eu sou o Professor Aquino. E nesse episódio do Bola de Ideias, vamos falar um pouco sobre avaliação. Essa coisa chata de se fazer, chata de se corrigir, mas que faz parte da nossa vida acadêmica e que faz parte da nossa vida escolar. Bom, eu fiz uma postagem lá na aba Comunidade do meu canal. Se você não conhece ainda a aba Comunidade, www.youtube.com.br Vai lá, clica na aba Comunidade. Eu sempre fico colocando coisas lá para a gente poder ir discutindo e coisas que a gente ir trocando de ideias. E nessa aba eu coloquei lá uma imagem com os dizeres, né? Se você julgar um peixe pela sua habilidade de escalar uma árvore, ele vai passar a vida inteira achando que é um estúpido. Essa frase tem uma versão dela que é atribuída a Einstein, mas que não tem nenhuma evidência concreta de que foi ele, que fala mais ou menos assim, que todos somos gênios. E aí continua do jeito que eu falei antes, né? Se você julgar um peixe pela sua habilidade de subir uma árvore, ele vai passar a vida inteira achando que é um estúpido, né? A ideia por trás disso é de uma fábula, na verdade, antiga, que a gente tem que julgar os animais, digamos assim, pela sua habilidade. Então, por exemplo, vamos julgar um peixe pela sua capacidade de nadar e julgar um macaco pela sua capacidade de subir uma árvore, né? Mas será que isso faz sentido? Eu fiz essa pergunta também discutindo sobre essas questões lá nessa aba Comunidade e teve várias coisas interessantes, várias interações interessantes que eu queria discutir com vocês. A primeira questão é justamente, será que a gente deve mesmo avaliar o peixe pela sua capacidade de nadar? Eu acho que a ideia, uma analogia que seja interessante para a gente entender isso, é a analogia dos esportes. Vamos imaginar que a gente pegasse um jogador de futebol, um jogador de basquete, um jogador de vôlei e um nadador. Aí a gente coloca essas pessoas numa mesma turma, então estão numa mesma série, e aí a avaliação vai consistir, desculpa, né? Do seguinte, vamos ter aqui essa piscina de 100 metros, cada um vai nadar nessa piscina e as suas notas vão ser atribuídas conforme o tempo que você leva para fazer essa natação aí nessa piscina de 100 metros. Bom, o que você acha que vai acontecer? Possivelmente aquele nadador vai ser justamente o aluno que vai se destacar, enquanto que os outros atletas, o jogador de futebol, o jogador de basquete, o jogador de vôleibol, provavelmente podem ter esse desempenho todo como nadador. E aí que vem a questão, pensa como é que a gente faz na sala de aula. Isso é basicamente isso que a gente faz, a gente pega todos os alunos, coloca lá numa turma e as provas são iguaizinhas para todo mundo, do mesmo jeito. Como se todos tivessem exatamente as mesmas habilidades. Tem uma teoria, que é uma teoria bem interessante, que eu particularmente gosto muito, que é a teoria das inteligências múltiplas, de Howard Gardner, professor de Harvard, psicólogo, que diz que, na verdade, nós temos vários tipos de inteligência e as pessoas podem apresentar vários desses tipos, mas elas podem também ter uma delas mais acentuada, que é basicamente o seguinte, você teria, por exemplo, a inteligência linguística, justamente aquelas pessoas que são grandes autores, grandes escritores, teriam essa inteligência linguística. Você tem a inteligência lógico-matemática, justamente aquelas pessoas que conseguem lidar bem com a matemática, com a lógica. Você tem a inteligência espacial, que as pessoas conseguem olhar do seu ambiente ao redor, fazer abstrações em cima desse ambiente, representar esse ambiente. Então, consegue fazer o desenho de uma estrutura tridimensional facilmente no papel e consegue, no papel também, enxergar essa estrutura tridimensional, imaginar na sua cabeça ela se movimentando. Você tem a inteligência musical, pessoas que têm essa facilidade tremenda de conseguir aprender instrumentos e conseguir de ouvido pegar timbs, tons, harmonias e tal. Você tem a inteligência corporal ou sinestésica, que é justamente a inteligência daquele atleta, aquela pessoa ou do dançarino, que tem uma habilidade fantástica de conseguir controlar o seu corpo. Você tem a inteligência intrapessoal, que é aquela que está ligada com a pessoa conseguir conhecer a si mesmo, seus sentimentos e se controlar. Você tem a inteligência interpessoal, que é justamente aquela pessoa que consegue ler melhor as outras pessoas, os sentimentos das outras pessoas. Essa pessoa tem mais empatia, ela consegue interagir melhor com as pessoas. Você tem a inteligência naturalista, aquela que diz respeito justamente à classificação, à classificação de elementos da natureza, como eles se comportam, a questões de como funciona, e nosso mundo natural que nos cerca. Então, nós temos, por exemplo, as pessoas que são os biólogos. Você tem lá essa inteligência naturalista. Então, veja, a ideia dessas inteligências múltiplas do Howard Gardner não é exatamente que você só tem uma delas, mas que às vezes você tem uma gama delas, ou que você tem alguma mais acentuada. Então, veja, não é necessariamente assim, ah, o jogo do futebol tem a inteligência corporal, então ele não vai ter a inteligência lógica-matemática. Não é bem assim. Pode ser que a inteligência lógica-matemática não seja tão desenvolvida quanto a inteligência corporal, por exemplo, mas não quer dizer que ele é zero da inteligência lógica-matemática. E eu acho interessante porque, veja, você tem a inteligência espacial, que pode estar relacionada, por exemplo, com a geometria, e você tem a inteligência lógica-matemática. Então, você vê, na matemática, uma pessoa que é um grande geômetra não necessariamente é um grande lógico e vice-versa. Um grande lógico seria um grande geômetra, né? Porque você tem habilidades diferentes, né? E uma coisa interessante também, que na escola, se você for pensar, qual é a inteligência dessas aqui que é mais valorizada? É a lógica-matemática. Pode reparar na sua escola. Pense bem, como é que é na escola, quando você estudou, ou pense bem agora, quando você está aí na universidade. Quais são os alunos que são os gênios? São os que vão melhor nas disciplinas de matemática. Então, você chega na escola, ah, quem é um gênio aqui? Ah, esse menininho aqui, essa menininha aqui, que vai muito bem em matemática, vai muito bem em física, vai muito bem nas exatas. Quando, na verdade, aquele aluno que vai muito bem, por exemplo, em linguagens, que vai, de repente, ter uma facilidade muito grande de escrever um texto, escrever um livro, ele também tem uma inteligência que pode ser tão desenvolvida, tão apurada, tão genial, quanto aquele daquele aluno da matemática. Mas a gente não faz isso, a gente não valoriza isso, o que é bastante estranho, se a gente for pensar. E outra coisa também que a gente pode discutir sobre essa questão de inteligências múltiplas, como que a gente não consegue dividir os nossos alunos para atender essas inteligências e essas habilidades? Se você for pensar, a gente divide os alunos basicamente por idade. Por quê? Porque é o mais fácil dos critérios para você usar. Você pega todos os alunos de 6 anos, coloca aqui, todos os alunos de 7, coloca aqui, de 8, de 9, de 10, e assim vai. Tudo bem que aí você vai depois acabar fazendo um estudo e fazendo, um aluno que está com 8 anos tem essas habilidades cognitivas, então a gente vai dar um conteúdo que exige aquelas habilidades cognitivas. A abstração de um aluno de 8 anos não é a mesma de um aluno de 10, que não é a mesma de um aluno de 12, que não é a mesma de um aluno de 14. Então você separa os conteúdos também, considerando isso. Mas ainda assim, você pode perfeitamente ter um aluno de 12 anos que tem uma habilidade excepcional, por exemplo, linguagem, ou em lógica e matemática, e que poderia estar estudando conteúdos que estão além daquela série que ele está. Mas ele não vai fazer isso porque ele fica limitado naquela série. Então de um lado você pode estar colocando um conteúdo que para uma pessoa é muito básico e isso desestimula essa pessoa, ou por outro lado você pode estar colocando um conteúdo que está avançado, digamos assim, demais para aquela outra pessoa, porque a habilidade dela é outra. E é difícil a gente conseguir fazer essas habilidades e identificar muito cedo essas habilidades. A gente consegue mais nos extremos, quando tem uma pessoa que é genial mesmo em uma determinada área, uma pessoa com 6 anos que já consegue tocar um piano sem nunca ninguém ter ensinado, só de ouvido. Aí essa pessoa tem uma inteligência que é excepcional, realmente fica fácil você identificar. Ou seja, aqueles que mais se destacam fica fácil identificar. Mas não é assim com a maioria das pessoas. E isso é o complicado também. Então como que a gente pode fazer essa separação sem levar em conta apenas a idade? Tem outras questões também envolvidas nessa questão da idade, porque veja, os interesses de uma criança, até dos brinquedos, as brincadeiras de uma criança de 6 anos é diferente de uma criança de 10, de 12. Então você misturar isso também tem essas problemáticas. E daí o fato de você colocar nas idades tem essa facilidade. Mas realmente, se a gente for pensar direitinho, era mais interessante que nosso sistema fosse adaptativo. Você adaptaria os conteúdos de tal maneira que o aluno pudesse desenvolver melhor as suas habilidades. Claro, a gente teria que fazer um grande esforço para poder também identificar essas habilidades. E também, uma vez que a gente identifica uma habilidade, não é simplesmente ignorar todas as outras. Não, a gente não quer formar uma pessoa que seja um robô em uma determinada área. Não é isso. Mas a gente quer que ele consiga explorar a sua potencialidade e desenvolver mais a sua potencialidade. Essa que é a ideia. E nessa questão toda de como a gente faria para desenvolver isso, tem várias ideias como, por exemplo, vamos pegar e colocar no ensino fundamental como é nas universidades. Você tem disciplinas que são créditos, a pessoa faz essas disciplinas e depois vai avançando na sua grade conforme vai avançando nas disciplinas. Em vez de você ter sérias, você tem blocos de grades, de disciplinas, e as pessoas vão fazendo e vão escolhendo conforme eles vão tendo mais interesse. Bom, a gente não tem esse modelo na escola, na universidade, e seria difícil também você fazer isso com crianças muito novas, justamente porque você ainda não tem todo o conhecimento de qual habilidade daquela criança. No ensino médio, já está tentando fazer algo desse tipo com a reforma que teve recentemente do ensino médio. Você vai ter os itinerários educativos, onde você, lá no ensino médio, você vai ter um núcleo básico, mas você vai ter um outro conteúdo que você pode escolher. Então você vai ter, por exemplo, um certo itinerário que é a parte matemática, um certo itinerário que é a parte ciências, biologia, por exemplo, outro itinerário que pode ser a parte linguística. Então você teria essa escolha e aí você teria um estudo a mais, um estudo que poderia aprofundar mais nessas habilidades, nesses itinerários. Já é mais ou menos algo nesse sentido, você tentar pegar as pessoas conforme o interesse delas. Mas que, de novo, já estamos falando no ensino médio, crianças que estão, pessoas que já são, na verdade, adolescentes, entre 15 e 17 anos, por aí nessa faixa, é diferente você fazer isso com criança de 10, mas já tem algo e eu acho realmente positivo que tem essa diferenciação no ensino médio, que a pessoa possa escolher. aí vão ter pessoas que vão criticar esse modelo dizendo, ah, mas vai escolher muito cedo o aluno que ele quer fazer, às vezes a pessoa não sabe o que ela quer fazer, ou então depois ela resolve trocar, ela escolheu hoje uma habilidade, mas no futuro ela quer outra. Bom, todo o sistema vai ter prós e contras, todo. A questão é, qual pró e contra você acha melhor? O que a gente tem hoje, o nosso pró e contra hoje, qual é? É que você faz todo mundo escolher tudo, todo mundo tem que estudar tudo de tudo e ser bom em tudo. ou você pode ter um modelo, ó, não, vamos fazer cada pessoa ser melhor naquilo que ela tem a habilidade para fazer. E aí, como eu falei, todo o sistema vai ter pró e contra, você vai ter que pesar qual que você acha melhor, qual que você acha pior. Eu sinceramente prefiro os prós e contras desse sistema onde você faz o negócio adaptativo, onde você faz com que a pessoa possa desenvolver melhor uma certa habilidade. Se depois no futuro ela mudar de ideia, aí ela vai ter que fazer um cursinho, vai ter que voltar e vai ter que estudar de novo. É melhor do que você fazer todo mundo estudar tudo de tudo, porque tem um grupo de pessoas que não tem essa facilidade de identificar a sua habilidade. Então, é uma questão de escolher qual modelo a gente quer. Beleza? E você, o que você acha dessa discussão toda? Coloca na nação de comentários. Não esquece de deixar o seu curtir nesse vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não está inscrito. Vejo você nos próximos vídeos do Balá de Ideias. Até mais e tchau!